Tanto que aprendi de amor Na vida e agora descobri Que não sei nada mais Força eu fiz pra ter com esse rapaz Só boa companhia Hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz Sabe que eu tentei não compreender E dei pra relembrar as coisas Mas, pra esquecer Tanto que aprendi de amor Tanto idari Na hora de fugir Não me senti capaz Quero o que me sobra dele em mim A boa companhia A vida que ele traz Força eu fiz Mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar Também me tira a paz E a emoção Coração sem perdão Diga fale por mim Quem roubou Toda a minha alegria O amor me pegou Me pegou Pra valer Ai que a dor do querer Mudo o tempo e a maré Vendo a vaga Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Sejaremos Ninguém Ninguém tira Ninguém tira Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé Porque quem me seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor Quando acontece A gente esquece Logo que sofreu um dia Ilusão O meu coração Marcado Tinha um nome Tatuado Que ainda doía Pulsava só A solidão Ninguém Ninguém Ninguém